a gente acredita que ele já vai poder voltar para a doma. Bora testar hoje, hein? É bem, Tabutão, como é que vocês estão? Eu sou o Bebê Figueiredo e hoje está muito top. Galera, hoje a gente vai descobrir se o embaixador do Pepe, meu garanhão, tem condições de voltar para a doma, tá bom? E como a gente vai descobrir isso, vamos fazer uma mini cavalgada aqui com o nosso espião da roça, beleza? Eu vou montado no embaixador, a gente não vai tocar muito forte, a gente vai devagarzinho, só para ver se ele vai aguentar esse repasso. E se tudo der certo, ele vai voltar para a doma com o Luiz Fernando, beleza? Então aproveita aí e já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o seu like e ativa o sininho. Os meninos estão se preparando aqui, botando as perneiras. Vamos lá, Bebê? Tá. Bom? Para, Maribondes. É, é. O que você acha, mano? Será que o embaixador já está 100%? Acho que está. O que você acha, Bebê? Acho que já está bem melhor, né? Será que já vai dar já? Acho que já volta, volta. Vamos testar hoje, né? É hoje. Você vai no qual cavalo? Eu? Vou na pampinha, macho pitado. E você, Antônio? Eu vou na zumbia, velha, falar. Você não estraga a minha doma não, hein? Coitado, hein? Você não estraga a minha doma não, hein? É isso aí, galera. Então, bora ali. A gente já vai ver como é que o embaixador está. Ele está bem sujo. Está bem sujão mesmo. Mas ele já está melhor. Já engordou um pouquinho mais. O pé já desinchou. Não está mancando. Então, hoje é o dia de a gente dar aquele repassão no embaixador. E ver se ele vai voltar para a doma. Beleza? Ele está ali na estrada. Não, está na beirada da estrada ali. Mais para a beirada da estrada. E ele está joelho e ego ali, com certeza. Vamos lá pegar ele, vai. Cheguei, negão. Aí, galera, está sujo. Sujo, mas sujo mesmo. Estava de olho nos cavalos ali do outro lado. Mas a gente acredita que ele já vai poder voltar para a doma. Bora testar hoje, hein? Olha como é que ele está. Está bonito, hein? Galera, seguinte. O embaixador já está quase fazendo os três anos dele. Está pertinho. Quando ele fizer os três anos e a gente finalizar a doma, nós vamos chamar aqui um técnico do manga larga embaixador para avaliar se ele pode ser carimbado como garanhão. Se ele vai ganhar a marca do manga larga e vai poder continuar inteiro. Isso depende de várias coisas. Depende do andamento dele, se for bom. Depende da altura. Depende das características morfológicas. Então, assim, tem que estar preparadinho, porque é igual um vestibular. Vai ser um teste para ele, para ver se ele vai poder virar o garanhão do manga larga embaixador e ganhar a marca. Olha o bichão aí, ó. Bonito eu sei que ele vai ficar. Isso, vai pular. Isso, garoto. Bora meter a cela nele aqui agora e ver se vai ficar bonito, hein? Continua bonito, hein? Galera, o garanhão está aí. Bora montar e ver o que pega. Pega, pega o pego. Pega, pega o pego. Pega, pega o pego. aprender a ficar perto da Zega quieta é isso aí galera voltando para doma essa brincadeira toma uma chegando perto da Zega querendo fazer graça que eu vou fazer botei para rodar aqui ó a parada é essa galera chegar perto do outro animal tem que ficar tranquilo relaxa não leve sempre vamos Bora tocar ver é isso aí galera a gente vai tocando muito com a turma querendo sempre que ele fica relaxado e vacilou você fazer fazer um circo para a reserva para mim relaxa para a igreja para mim aí vai espera aí fazer favor Tchau, tchau. Estou acostumando ele a andar no meio das tropas, passar devagar aqui para não quebrar o cano, e hoje a gente não pode forçar muito, porque o embaixador está há muito tempo sem andar, a gente faz mais devagarzinho, sem tocar muito, né, B? E eu quero, oi? Deixa eu ver. Tá não? Tá não? Isso aí, galera, vamos voltando devagarzinho, pedir o Antônio para ficar de olho para ver se ela, se ela, o quê? Aqui, aqui está alto, né? Chega ele perto da palpa aqui, fazendo favor. Aí, ó, vai ficar tranquilo perto dos outros animais. Não, estou com C, A, B. Relaxa. Aqui, Fubu, aqui está alto, né? Quero passar aqui perto dos, pode poder passar perto dos animais, pode ficar quietinho, estou com C. Passar perto dos animais, e ele poder ficar de boa. Ele presta atenção no serviço. É, ó. Hein, aqui, eu coloquei o ar para frente, aí aqui está alta. Vai tocar, hein, para frente. Bora tocar? Bora tocar? Ô, e ele tem um trem igual a de andar na frente, igual o cigano, velho. Ah, ele é quente. Quando ele está andando na frente, ele fica de boa. Ô, Antônio, você está achando que ele está mancando? É, não, né? Não. Também estou achando que não. O traseiro dele está bem louco. Está bem estável. Tá. De cima também está bom. Vamos tocando, hein? Ele gosta muito de apoiar, gente. E apoiar na mão. Calor parecido com o da mãe dele. Bom de ser ela. Estou bom na rédea também. E é isso que a gente vai ensinando o nosso cavalo. Está voltando bem. Eu estou gostando, pelo menos. Até aqui. Os meninos pararam lá. Vou voltar. Voltar com ele mais tranquilo. Um passo. Sem pesar. Vamos lá que eu deixarei ele ir. Chega perto. Está andando com as ergas de boa. Ele no meio das éguas só é outro cavalo, né? Olha como é que ele fica com o diagrama muito melhor. Olha. Só ele de garanhão, né? É. Relaxa. Ele está apoiando bem no brilhão? Tá. Direitinho. Ele tem que me dar um envelhecimento de casa. Vou roubar ele. Foi? Parou. Parou. E aí, galera. Vamos tocando aqui. Continuando nossa cavalgada. Dar uma volta boa. Passar nos lugares diferentes aqui. E é isso. Bora tocar. Qual que é o problema aí, Abê? Preciso pegar uma taca aqui, né? Tem uma taca para você? É. Está ruim a situação aí? Está ruim. Aí, essa aí que está na sua mão. Não, essa aqui é de maimão. Fala com o marimbão para usar o... O cabreço, olha lá. Pode fazer, Abê. O que? Pode fazer. Olha o cabreço de marimbão, o tamanhozão dele. Ele já está até amarrado no tamanho certo, olha lá. O embaixador está indo tranquilo no meio da asega. Vamos tocar aí para frente. E chama. O bom do embaixador, gente, que ele vai ter uma troca de margem picada. Fica até subindo o murro. Ele mantinha o diagrama. Ele está desferrado. Primeira volta dele. A gente vai ir para mais um passo. Vamos tocando. Será que ele vai voltar para a doma? Ele vai aguentar. Já deixa eles comentarem o que vocês estão achando. Se está indo bem. E o Abê já passa repassando. Você toca na frente, Abê. Chama. Estamos chegando aqui numa ponte. Eu quero ver só uma coisa aqui, Antônio. Passa com a zumbila sozinho primeiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Para aí, Abê. Ô, Antônio, cuidado. Ela passa, sou? Passa. Passa, já passei com ela. Deixa eu passar, vai. Agarrou. Chama. 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 Vamos lá? Pode ser. Como é que está a pampa aí, Abê? Ó, pambando, hein? Não força aqui nessa, nesse lugar cheio de pedra, não? Não? Sai das pedras aqui um pouquinho, olha. E vão tocando. Segurando ele um pouquinho mais. Galera, parei aqui só para mostrar um negócio para vocês. Olha o tanto que o embaixador espumou. Olha. Olha aqui o tanto que ele está espumando. Vocês sabem o que é isso, espumar? Acontece. Eu esqueci o que é, mas não é nada demais também, não. É mais quanto, acho que tem atrito de alguma coisa. Tem que ensinar ele a eu poder montar e ficar quieto. Pssiu, 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 pssiu. Aprender a ficar calmo perto dos outros animais. Vamos aproximar da azega ali no passo, para ele ir tranquilo. Pssiu, 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 pssiu. Olha que vaquinha. Sem vergonha. É isso aí. Pssiu, pssiu. Desliga, pssiu. Liga. Pssiu, pssiu. Aqui tem uma vergonha do meu tio, véi. Pssiu, pssiu, pssiu. Pssiu, pssiu. é isso é o embaixador que foca na música o que tá cega meu tive aí uma mulinha ou então a gente tem uma charrete ali ó que eu tô pensando em pegar para reformar para nós vamos dar uma olhada nela vamos nós precisamos da charrete para o canal a gente ainda não meteu um sonzão nela hein entra aí abelha cutuca boa abelha quando você vai tirando a lona eu vou dar uma camperada com meu cavalo aqui pegar um galopo com ele vou mexer com as vacas vamos ver se tá bom para a lida também mexeu bem eu gostei vou botar na marcha no meio do pasto e bora ver a charretinha e a pode ser que tem mas será que dá para reformar vai e tava caiado esse varão dela tá torto ele tá normal ajuda aí abelha e aqui e aqui e aqui é a tá torto e viu a zégua chegando aqui só achou que era um cavalo mexendo com a zégua dele o que que você achou tem até um arrezinho ali ela tá tá conservado até assim dá para reformar não dá dá com a aparência nela dá vou chamar o um cara que reforma a charrete aqui nós vamos dar uma olhada plota ela né adesivo igual eu fiz na carretinha preto e vermelho preto e vermelho dá torto vai ficar torto não vai abelha vai vou dar uma olhada para nós então hein partiu galera vamos ver o baixaduro funcionar agora basta 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 ou tá bom tá bom vai maribotes desliga tá bom vai 瓜 in rouge fui ergo 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 signs ergo 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 hijgo Psiu! Psiu! Coloca ele no comun! O que? Coloca ele no comun! Embaixador? Ainda está estranho! Psiu! E aí tio! Tia! Que daí tio! Quer ser um cadinho? É que ia chover! Sua mãe falou que ia lá para te gritar, mas não foi não! Paramos para tomar água aqui! Estava lá? Eu estava, não sei lá! A água está fenômeno, não dá? Tem um copo, espera aí! Está aqui, fala! Estão gostando? Tô gostando da embaixadora aí, né? Nessa volta, hein? Acho que tá indo bem. A pata dele não tá inchada, ele não tá mancando. Que é o que a gente mais tava preocupado. O boleto tá normal. E esse aí, vou voltar pra doma agora. Para, para. Sossega. Não quer parar pra eu andar? Eu mexo ele. Eu quero montar. Aqui, quero que ele fique quieto. Bora dar mais uma volta aqui. Sozinho. E aí, vamos lá. eu vou chamar o Antônio de um lado você chega e do outro lado para aqui para que você chega hoje na hora você chega assim e arranca a cabeçada dele Antônio olha só como é que ele tá marchando direitinho até na curta velho até na curta ele marcha bem essa zumbi você deu sorte que ela tá tão boa de boca que ele esbarrou com você no cabreço você viu agora eu vi o tanto que essa zumbi tá boa velho você viu a buchela aqui ele esbarrou agora o Antônio passa na ponte na volta passou de boa olha o embaixador sossega aqui desliga não pulou mesmo você vai pular na garuga? dá não então pule então pule e cutuca pule e cutuca olha olha ela é mancinha olha olha ela é chata com os animais cutuca cutuca se eu tiver gato não se eu sei corrar ela fica morando muito em paz é Esse aí galera chegando em casa do serviço Vamos chegar numa marcha mais lentinha, mais tranquila Dar um banho na galera Tratar E agora a gente vai dar uma olhada se o embaixador Sentiu se ele mancou Se inchou a perna Chegamos da cavalgada Do estudo suado Pede lá agora Galera, o que vocês me falam? Oi, cara Ô desgrama Tá longe Vai com a coisa que tá lado Bora ver galera Se inchou ou não Se vai poder voltar pra doma Parece que não Deixa eu ver Eu nem achei que não Fasta, fácil Tá top, os dois boletos bem parecidos Gostei galera E aí, será que a gente põe pra cruzar com alguma outra égua aí já? Tá com o zumbi Será que ela tá no cio? Tem que ver né Vou dar um trato aqui também nessa crina dele Esse aqui é melhor Toma um banhozinho já Tá comendo coxa aqui agora E é isso aí Galera Oficialmente o embaixador já tá pronto pra voltar pra doma na minha opinião Luiz Fernando vai vir aqui dar uma olhada Mas eu acho que ele também ia achar a mesma coisa Então aproveita aí Já rebenta o botão de se inscrever Deixa o seu like Ativa o sininho que você sabe Tem vídeo aqui todo dia às 11h15 E presta atenção Vai aparecer um monte de vídeo legal Pra você assistir agora Continuar assistindo De nossa estrapalhada na roça Das brincadeiras que a gente faz E das confusão Fechou? Então até a próxima E rebenta o botão Tchau